Seve vermelho 41, MV8 cuspindo fogo Tenho orgulho desse bebom, que nunca me deixa perder o jogo De zero a cem e em três segundos, perfeita ligação entre dois mundos De zero a cem e em três segundos, com ele é muito fácil esquecer de tudo Hot Rod King Hot Rod King Hot Rod King Hot Rod King Hot Rod King